Nunca as medidas de controle ditas não farmacológicas foram tão importantes. Então esse gráfico é muito, acho muito interessante que todos o tenham, mesmo as pessoas que não são médicas, para que elas entendam. O que acontece com uma epidemia quando nós não fazemos nada, não fechamos, não paramos de fazer aglomerações e eventos, espetáculos, conferências, etc. A curva vai, atinge o seu pico, não baixa, ela demora muito e ela tem uma, obviamente, incorre numa morbid letalidade muito maior. E quando as medidas farmacológicas são tomadas, ou seja, nós inclusive preservamos o sistema de saúde. O que nós vimos no Brasil em diversos momentos, nas várias ondas que nos atingiram, foi exatamente uma falta, um exaurimento da capacidade do sistema de saúde pelo mau uso das chamadas medidas não farmacológicas.